O que será de mim agora? O que será deste meu viver? Nem sei porquê tu foste embora Qual será meu amanhecer? O que será dessas manhãs? Noites sem fim O que será, o que será um coração Não são assim Sem ter ninguém Ninguém O que será de mim agora? Se a tristeza quer morar em mim Vento nascer As criancinhas Chego a sentir Bem perto do meu fim Todos dirão Sem compreender Que o amor Me enlouqueceu Todos vão rir Mas não faz mal Tudo tem seu Final O que fazer De mim agora? Eu vou sorrir Para não mais chorar Nesta aflição Sempre pensando A solução Não posso encontrar Ter sempre então Quando o solzinho No meu espelho O fim do caminho Lágrimas vêm Nos olhos meus Para não assim O adeus O que será De mim agora? O que será De mim? O que será De mim?